olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos vamos aí os pautistas do dia 24 de março de 2020 né amanhã que é dia do viado dia da cabra e dia do cavalo hoje não precisa nem fazer muitos comentários não porque os talos aí foi bom né então eu nem ainda fiz as contas aliás eu nem fiz conta ainda do que ganhou mas deu para faturar um pouquinho na 0 590 a centena o quinto no duque 21 e 90 então tá bom antes de começar a dar os palpites aí ó quero mandar um abraço é para maria freitas um abraço também para minha amiga maria josé meu amigo rildo lá de brasília só volta também lá de brasília um abraço aí também para o tomé do talo tome tá sempre jogando os palpites nossos aí e faturando e aquela é aquele esquema na casa beliscada de 150 260 mais 12 mais 30 aí chega no final do dia o bolso fica razoável né é isso aí muito bom bom então vamos aí as viradinhas de amanhã né amanhã dia 24 já começa aqui ó com viado e quatro três nove três aqui ó 043 do cavalo aqui ó 843 do cavalo 24 do cavalo 24 do cavalo 124 da cabra aqui ó 641 do cavalo 124 da cabra aqui ó 641 do cavalo aqui ó aqui 095 do cavalo aqui 095 do veado 341 do cavalo é 643 do cavalo e aqui 743 do cavalo bastante viradinha do cavalo e pouca do veado mas veado é o bicho do dia na esquerda da tela aí você fica aqui no telefone do telefone do meu grande amigo pequena beleza banca popular bom tudo bem então vamos lá aqui ó dezena dominante de amanhã tá aqui ó 24 42 22 44 os bichos do dia é veado cavalo cabra e tigre e fala nisso um senhor terno tá aí algumas milha boa para julgar invertida e tá aí algumas centenas eu não sei que eu tô me desconfiado que essa cabra tinha vai voltar na coruja então vou jogar peru e cabra 77232377 ou 3277 né tá aí alguns do que dezena e também alguns terno de grupo aproveita que você tá vendo vídeo aí não deixa de dar seu like né obrigado a todos aí que deixa propaganda rolar aí se tiver alguma coisa de interesse e clicar aí na propaganda melhor ainda né tudo isso ajuda no canal né e verificar se realmente você está inscrito no canal tá aí alguns grupos bom pra manhã ó veado cabra cavalo cachorro e o peru e vamos aí a cruzinha tinha amanhã né amanhã dia 24 coloquei aqui a 395 do viado e uma área aqui com a 608 a sobra que ficou 17 mas não pode descartar o 17 tipo aqui ó 1784 1795 aqui do viado eu já gosto mais assim ó eu não gosto muito de milhar por isso que eu passo pouca milhar milhar porque milhar é muito mais difícil você acertar milhar são 10 mil centenas só mil né então muito mais fácil acertar uma centena do que uma milhar né então aquele esquema que eu faço 845 548 de repente você tá com palpite no gato 854 né um tigrão aí com a 485 tá aqui ó 045 do elefante 540 do coelhão aqui ó 894 do veado 948 do elefante ou então 984 do touro né aqui tem ó 940 do coelho mas também uma boa 904 aí do avestruz 049 049 do galo aqui ó 629 do camelão 926 do carneiro ou tá bom aqui o cachorrão 920 029 do camelão essa 320 ótima aí 023 da cabra se você pudesse fazer um terno combinado por exemplo com eu costumo pegar aqui eu costumo fazer dois ternos de dezena da cruzeta aí eu jogo tudo esquerdo e meio direito terno de dezena valendo duque de dezena depois valendo terno de grupo do primeiro ao terceiro do segundo ao quarto do terceiro ao quinto e se quiser aventurar também do primeiro ao quinto um terno aí com 5 bichos como o mais provável assim o mais fácil de fazer é com 5 porque se com 6 já divide muito com 5 já divide por 10 né então por exemplo se você jogar um real num terno de grupo do primeiro ao quinto você vai ganhar aqui paga 13 mas nas outras bancas aí de aplicativo acho que paga 15 né serve para salvar o jogo é isso é bom mesmo é quando ele dá na sequência certinho beleza então tá aí os palpites então aí para o dia 24 de março de 2020 forte abraço a todos aí e boa sorte